Estamos aqui no carro, rumo a piscina e olha o pique das crianças. Essa é a geração Y, cheia de energia, só que não. Gente, tudo bem? Bom, tô aqui em São Bernardo, no clube aqui, aproveitando sozinho, aproveitando o final de semana com a família e resolvi fazer esse vídeo pra avisar que eu não consegui viajar pro Rio por motivos de força maior, né? Minha irmã cancelou a viagem e eu tava indo justamente por causa dela e ela disse que não precisava de eu ir mais. Então a viagem foi cancelada, mas em novembro a gente tá planejando ir no Rio de Janeiro. E aí eu vou poder fazer os meus vlogs e os vídeos que eu combinei de fazer com o pessoal aí no Rio. Então é isso, né, gente? Infelizmente eu não vou conseguir ir, mas em novembro eu tô aí, se Deus quiser. Agora eu tô aqui no clube com a família, tá a Nath e o Davi ali com o Everton brincando no seu site e eu tô aqui aproveitando um solzinho descansando. É isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele agarra, né? Escorrega que ele escorrega. O que é isso?